E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje somos de volta para mais um episódio de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force para duelar contra ela, a Dorothy. O quê? Um duelo? Eu adoraria. É mesmo? Mas não conheço a gente. Como assim, Dorothy? Tu é muito comerciante mesmo, hein, Dorothy? Não sabe nem a regra do jogo, mas vende as cartas, né, palhaça? Deixa eu enfrentar aqui, então, Jayden Class. Quase um tempinho que eu não enfrento, né? Alguém mais importante. Vamos enfrentar o Jayden hoje. Jayden, nosso retrospecto contra ele é quase 50%. 50% e 50%. Tô ganhando um pouquinho, tô 2x1, na verdade, mas é sempre ali. Depende de um pouco como é que ele compra as cartas dele. Se ele caga muito, ele ganha. Quase sempre. Mas o meu deck está um pouco melhor do que da última vez que eu enfrentei o Jayden, portanto, vamos confiar que isso vai me ajudar em alguma coisa. Maravilha? Maravilha, né? Vamos lá. A gente tem o nosso Pokémon. Ai, caraca. Nosso Pokémon? Nosso monstro. Maluco novo. Ai, eu também tenho esse que coloquei no meu deck. O Mobius. Acho que ele tem um efeito bolado. Eu não testei esse efeito. Não sei se tu sabe como ele funciona direito, mas eu acho que é bom. Vamos jogar isso também. E termina o nosso turno aqui. Vai lá, Jayden. Jayden sempre usa um monstro... Ou melhor, uma carta armadilha, pelo que eu me lembro, que destrói facilmente uma carta minha que ataca. Esse é um problema sério. Ok. Já começou roubando, né? A carta é tão roubada que ela brilha. Vocês podem notar... Se eu destruir ela, eu acho que eu não ativo o efeito. Não é isso? Ou ativo o efeito? Eu nunca lembro. Eu nunca lembro... Nunca lembro se ativa ou se não ativa. Acho que depende da carta. Será? Colocar magia e usar armadilha no campo? Na verdade, não. É que... Não. Ativa do mesmo jeito. Só desperdicei minha carta. Ah, não! Era essa carta que eu não queria que tu botasse, malandro! E eu acabei de gastar a carta. Boa contra essa desgraça. Tentando ver se funcionava ou não. Caraca, maluco. Esse é o primeiro turno. Gente boa do céu. Já fez uma cagada. O Jinner já fez a palhaçada dele. Ah, ok. Ok. Ok, ok, ok. Não é tão ruim, não é tão ruim. Vamos invocar isso aqui primeiro. Não. A gente usa isso aqui aqui. Queria uma forma de me defender agora. Battle Phase. A gente bate aqui. Deve matar com certeza. Só espero que não tenha nenhum efeito. Tem efeito, sim. Desgraçado. Tinha cartas boas na minha mão. Mas continuo tendo ainda. Na verdade, foi bom. Foi uma boa reciclagem. Foi uma boa reciclagem. Na verdade, foi muito bom porque o Jinner também comprou umas coisas que eu não queria que ele usasse também. Pra ser bem sincero, acho que foi ok. Ok. Vai morrer minha carta, né? Ataque carta em modo de defesa, Jayden. Por que não? Ah, não. Isso não. Isso aí, não. Você vê que ele pode voltar pra mão dele que eu não vi nada morrendo de extraordinário. Se eu não vi não quer dizer que não tenha, né? É. Tanto tem que tá bem aí, né? Chegou, inclusive, já apareceu. Ok. Ele pode bater com a de 2.600. Na mais forte. Não, não é isso, não, Jayden. Não faz desse jeito. Fazer do outro jeito. Esse jeito aí é ruim pra gente. Esse jeito é mó ruim pra gente, Jayden. Ok. Mas a gente tem como virar. Mesmo com as cagadas, mesmo com tudo, dá pra virar ainda esse jogo. Vamos trabalhar pra isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui. Ok. Depois a gente joga esse parque modo de defesa e termina o turno. Eu tenho uma estratégia, eu tenho uma estratégia. Não sei se vai funcionar não, mas eu tenho uma estratégia. Vamos lá. Aqui, dorou. Ah, essa kata é um saco. Toda hora comprando de graça as coisas. Malditas. O que é que isso faz? Escolar um monte de tipo Guerreiro do Cemitério. Ah, não é tão ruim, a não ser que ele faça combos. A não ser que ele faça combos, não é no Big Gamer? Ai, que filha da mãe, viu? Ele fez o combo na mão dele, é impressão minha. Ele fez o combo na mão dele. Ok. Essa carta tem algum efeito? Tem um efeito, qual é o efeito? Ok, senhor abençoado, viu? Qual é o efeito dessa carta? Vamos ver as coisas aqui, que ele fez 200 coisas, gente. Deixa eu ver isso aqui. Detalhes. Detalhes tão pequenos. Deve ser invocado por invocação em fusão. Não pode ser invocado de qualquer forma. Uma vez por todas, você pode descartar uma carta. Ok. Roubado. Isso aqui é quanto? 2.600, né? Isso aqui, qual é o efeito disso? Se eu toque um monte de posição de defesa, causa dano de dano... Eu acho que o dano que passa por cima, ele causa em mim. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos ver se isso vai dar bom. Vou jogar isso. Aí... É, vai dar certo. Eu acho. Aqui. Monarca do Frio. Carta mágica, armadilha que eu quero destruir. Vou destruir essa. Isso. E essa daqui. Beleza. Agora... A gente... Isso aqui tem quanto? 2.400 contra 2.400. Mas eu posso atacar? Porque eu estou com isso aqui, né? Enquanto... Só ele ou só eu? Os monstros não podem atacar. Tá bom. Agora eu vou usar... Eu tenho que usar alguma coisa para aumentar o ataque dele. De outra forma... Ele pode usar o efeito da minha carta na dele. Beleza. Show. Show, 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 show. Próximo turno na carta ainda está fazendo efeito, né? Então ele não consegue atacar. Porque se ele ataca ele não conseguiria me matar. Porque ele é palhaço. Desse jeito. Ok? Beleza. Agora foi. Agora está indo, está indo, está indo. A gente faz o seguinte. A gente joga esse. Aqui. Dá o nosso todinho quente para ele. Toma esse negócio aqui. É gostoso. Beleza. Dois e quinhentos. Agora a gente vem aqui. Na battle phase. E bate. Qual o máximo de ano que eu posso dar aqui? Acho que tanto faz, né? Ataca aqui e aqui. Mas é, Jaylen. Perdeu uma criatura aí. Não é melhor que eu tenha a outra. É melhor que eu tenha essa aqui. Inclusive você viu que ela destruiu duas cartas sua, não foi? Só de ter invocado ela, ela destruiu duas cartas sua. Não é boa essa carta? Eu achei roubada. Vamos lá. Ele não consegue destruir a minha criatura principal agora. Conseguiu só destruir a criatura secundária. Com a carta absurda dele. A não ser que ele faça alguma maluquice. Que é isso que eu tenho. Escolhe cinco monstros e baralhe. Tá bom. Tá bom. Isso não é tão ruim não. Baralhar no deck é bom que fica... Se ele top deckar uma carta ruim. Show. Oh meu saco. Por favor que não seja uma carta que destrua tudo de uma vez só. Vamos ver isso aqui. Descarte uma carta e depois escolha um monstro no campo. Coloca o alvo no topo do deck. Talvez eu possa fazer isso com uma dessas cartas dele. Porque aí eu consigo forçar um dano direto. Descarte uma carta. Porque descartar carta eu acho que não é uma boa. Vamos invocar esse pinguino. Em modo de defesa. Mas tem que estar para cima para ter os ataques aumentados. Eu me importo com isso? Sim ou não? Acho que estou com 7 mil de vida. Não me importa muito não. Beleza. Agora a gente vai aqui. Battle phase. E agora a gente faz como? Estou com 3 mil de ataque aqui. Muito bonito. Tudo muito lindo. Mas... Como é que a gente faz isso aqui? Eu forço um ataque aqui. Como é que a gente faz? Eu vou tentar atacar primeiro com o pinguino. Porque talvez ele acione uma armadilha com o pinguino aqui. Ok. Tá. Vamos lá. A gente bate aqui. Garante. Ele não ativou nada. Ele não ativou nada. Isso é bom. Não sei que ele esteja guardando. Aparentemente não é o caso. O que é que isso faz mesmo? Ele voca coisas que ele já jogou fora. Ele está com o combo de novo na mão. Mas eu acho que nem o combo... Não. O combo consegue matar a minha criatura principal sim. Se ele conseguir fazer a polimerização de novo eu estou meio lascado. Ok. Não conseguiu. Isso é bom. Isso é bom. Tá show. Tá show. Ok. Isso aqui é interessante. Essa carta é boa. Porque é forte. Vou usar como tributo quem? Será que... Acho que é a melhor coisa. Ok. Vou reduzir um pouco o meu ataque agora. Mas tudo bem. Acho que é importante. Causa um dano aqui. Ok. Nenhum efeito. Boa. Ataque direto. Vai chegar perto de morrer aqui. Que isso que a gente quer ver? Uhum. Perto da morte. 2.800. Estamos quase lá. Quase lá. Meu papai. Meu queridão. Vamos lá. Manter o sentimento hein. Manter o sentimento. Na vitória. E aqui o progresso. Na batalha. Vou invocar o milagre. Já disse que ia puxar uma cagada aqui. Ok. Não é isso né Jayden. Não era isso que tu queria ter visto né. Não era isso. Não era isso que você estava esperando né Jayden. Fazer uma coisa aqui muito legal. Vou invocar isso. Agora a gente faz isso aqui ó. Ativa isso. Compartilhador. Eu escolho o monstro como tributo. Um monstro que não posso atacar. Quer dizer. Um monstro mais fraco que eu tenho né. Que eu posso atacar com tudo. Destrói o teu. E agora tenho espaço livre. Assim a gente evita algum flip né. Problemático. Ok. Um abraço do meu monstro roubado na sua cara. Jayden. Eu gostei dessa. Gostei. Porque a gente fez cagada no início. Uma cagada monstra. Mas ainda assim. Mesmo com a cagada monstra. Mesmo com o Jayden conseguindo várias cartas roubadas do deck dele. Ter colocado elas em prática. A gente conseguiu virar o jogo ainda. Ok. Essa foi uma boa. Essa foi uma boa Jayden. Concordo. Foi boa mesmo. Gostei. Não é porque eu ganhei não. Mas eu gostei. É porque eu ganhei sim na verdade. Deixa eu ver uma coisa aqui no meu deck. Menu de deck. Editar deck. Eu quero ver quantas dessa bagaceira eu tenho. Sapo Beleze. Essa de 2.400 que eu usei aqui agora. Que se eu tiver. Não sei quantas eu tenho no meu deck. Quantas eu tenho na minha posse. Mas eu sei. Eu devia ter olhado no meu deck primeiro. Os gigajigajigo. Eu tenho vários. Tem um aqui inclusive que eu não me coloquei no meu deck ainda. Será que isso é bom? Mas esse aqui custa muito. Acho que eu já olhei esse também antes. Queria ter mais desses. Desses. Essa carta. Que eu usei hoje. É boa demais. Muito útil. Fazer uma invocação. Por um monstro. E conseguir destruir duas cartas de magia. A magia do oponente. É muita eficiência. É muito custo benefício. Deixa eu ver aí. Se vocês estiverem também vendo alguma carta aí. Não meguei. Não coloquei essa carta no teu deck. Pode nem dizer aí. Que a gente coloca depois até. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome da criatura? Como é que é o nome da criatura? Eu coloquei esse gagajo. Que também não estava no meu deck antes. Esse gagajo aqui. Tem um giga gagajo. Tem o gagajozinho. Gagajinho. Tem aqui. Tem os três. Já tem o máximo. Já possível. Só tenho três móveis. Então não tem como comprar mais dessa aqui não. Mas essa carta é boa hein. Jesus abençoado. Essa é a bolada. Essa é a bolada. Foi um bom duelo. Foi um duelo difícil. Mas a gente venceu aqui. Deixa eu perguntar. É você querida. Já tinha enfrentado antes. Esse povo do obelisco. Eu não sei. Às vezes é bom. Você vê que nesses 10. Eu não sei se faz diferença nesse jogo. Para ser sincero. Eu também enfrentei um povo do Slifer aí. Desconhecido. Que era bom também. Um duelo sem problema. Vou fazer o melhor. Vamos duelar. Vamos duelar aqui contra a menina nova. Capitalizar um pouquinho contra a Andrea. Se tudo der certo né Andrea. Vamos ver se a Andrea está ali na categoria bunda. Ou na categoria. Vai destruir o noob gamer. Mesmo sendo a personagem. Sem sentido. Vamos ver aqui. Qual a categoria. É que ela se encontra. Amar do Hex. Ela é uma fã. Do Hex Raptor. Ok. Tem uma postura diferente aqui. Não sei se esse é bom ou ruim para mim. Vamos ver. Como é que é essa respeitabilidade dela no jogo. Como é que ela é aplicada. Ih rapaz. Magia de campo. Tu acabou de começar o jogo querida. Calma. O que é isso gente. Acho que eu vou destruir essa carta de campo dela. Mas vou destruir quem. Talvez o meu peixe. Acho que eu vou. Porque carta de campo é cocosenta né. Essa carta de campo é boa para quê. Talvez seja boa para mim. Monstruos impudidos. Eu tenho um dinossauro no meu deck. Não é dinossauro não. É réptil. É quase. É quase dinossauro. Quase. Uma subcategoria. Vamos lá. Acho que eu vou jogar isso. E vou destruir essa carta. Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Sim. Ativar. Ok. Vamos descartar esse malandrioço aqui. E voltar. Destruir isso aqui. Espera aí. Não destrói né. Volta para a mão. Caraca. Não vale a pena então. Não vale a pena. Eu pensei que destruía. Estou achando a minha carta mais roubada do que a de fato ela é. Minha carta é boa. Mas não é tanto. Tudo bem. Não foi uma cagada tão grande quanto no outro jogo não. Então. Está de boa até. Mas não está de ótima. Porque só gastei uma carta ali. Não precisava ter gasto de outra maneira. Tá. Eu sei. Eu sei que tu vai usar isso. É bom que eu causei algum dano a mais para ela. Quase ridículo. Ih. Vai invocar de novo. Mas essa carta aí não faz diferença né. Ela tem que colocar mais um buff nesse bicho. É bom que esse dano causado ele me faz. É bom para mim. Ok. Ih. Modo de ataque. Como assim? A matemática não consegue ainda vencer a minha pessoa não querida. Ele se consegue. Consegue? Na verdade não. Não empata. Nada consegue aqui vencer a minha pessoa ainda. Ele vai atacar o mais forte contra o mais forte para os dois se matarem? Olha. Nunca vi eles fazendo isso. É a primeira vez que eu vejo eles fazendo isso. É claro que é uma jogada óbvia. Mas eu nunca vi eles fazendo. A inteligência artificial do jogo. Hum. Interessante. Vamos jogar aqui. E matar. Interessante também porque eu estou ganhando ainda né. Se eu tivesse uma situação pericletante eu estava reclamando mais. Vamos lá bater aqui mais uma vez. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Muito bom. Maravilha, maravilha. Está equilibrado o jogo por enquanto. Gostei como o campo ficou né. É bonito. Apesar de ser desfavorável. Vamos ver aqui. Buraco negro não querido. Esse deck está muito bom. Esse deck aí está muito redondinho. O deck não é tão redondinho feito o teu. Jogou mais um dinossauro ali da. Do nariz maluco. Ok. Eu quero que algum monstro meu estique. Fique no campo. Para eu conseguir. Invocar minha criatura roubada. Mas não está nada. Permanecendo. Ela está conseguindo limpar tudo. Essa aqui é uma boa carta. Vou fazer aqui. Está com 1.800 né. Então não dá para eu. Vamos fazer isso aqui então. Sai da frente com isso. Usar minha carta nova. Que eu incluí recentemente. Jogar o nosso dinossauro. Dinossauro agora. Ele vai permanecer. O dinossauro ganha benefício de campo. É mesmo. Ele é um dinossauro gente. Que bolado doido. Eu tenho um dinossauro. É verdade. Ele veio. Que bonito. Então não vou nem destruir ele. Rapaz. Eu só tenho um dinossauro. Dois dinossauros além desse. Ele vai ficar aí. Nem precisava ter usado. Caraca maluco. Porque o meu criatura é dinossauro. Tem várias coisas aqui que eu estou fazendo. Que está dando. É. Estou escorregando. Ainda bem que eu estou sobrando. Porque tem vários detalhes que eu estou perdendo. Que de outra forma. Poderiam ser um problema. Vai você então. O réptil. Que não é um dinossauro entretanto. Vamos nos beneficiar. Da carta que ela colocou em campo. Não. Conseguir mais dano. Gostei do gritinho da Andrea. Parece que ela veio uma barata. E vamos bater aqui. Andrea dinossaura. A fã do Rex. Está perdendo o jogo. E vamos lá. Terminando mais uma vez. Fase final. Vamos ver o que ela faz aqui por último. Ela já parece meio desesperada. O tom de voz já parece né. De quem não. Não está mais com controle. Da partida. Ok. Tem uma coisa para fazer contigo querida. Tem uma coisa. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse cara. Eu posso dizer que eu não preciso né. Vamos então fazer isso. Ok. Ativar o efeito. Eu vou aproveitar e testar isso também. Se bem que eu posso esquecer daqui a pouco. Mas. A gente testa por enquanto. Sim. Tá bom. Primeira só. Não. Isso. Dá para jogar uma só fora. Maravilha. Nada de se esperar que isso acontecesse né. Mas é bom ter certeza de toda forma. Ataca aqui. Seria esquisito se não fosse. Vamos lá. Esse monstro é muito. Esse grito. Esse monstro é muito roubado. Adorei. Adorei. Vai me ajudar em certos momentos. Fico de cartas assim. Quando o oponente joga aquelas cartas que ficam na mesa. Aquelas contínuas então. Aquelas ali são boas. De serem destruídas por essa aqui. Olha. Que bônus é esse gente. Gostei. Eu perdi. Vou ter que me esforçar mais da próxima vez. É isso aí. Como é que gostaríamos. Gostaria que pudéssemos duelar de novo. Vamos duelar de novo sim André. Provavelmente. Mas por hoje é só. Por hoje é só. Foi muito bom. O duelo de hoje. Apesar das cagadas cometidas. Conseguimos boas vitórias também. Eu acho que o nosso deck de fato melhorou. Ficou mais enxuto assim. Ficou de fato um deck. Mais coeso. Agora a gente precisa. Sobretudo. Claro que montos mais fortes são sempre bons. Sempre bem-vindos. E tal. Mas eu acho que o que mais falta nesse deck. É compra de cartas. Para ele conseguir ficar ainda mais eficaz. Por enquanto ele é lento. Porque ele não compra cartas. Preciso realmente dar muitos top decks. Depende muito da minha mão inicial. Então quando eu não pego a minha mão inicial. Tão favorável. A gente pode se estrepar legal. Então acho que essa é a principal diferença. Você começar a comprar as cartas aí. Mágicas e armadilhas. Talvez para dar um upgrade nele. Nesse aspecto. Eu vi que apareceram umas cartas mágicas e armadilhas diferentes. Talvez eu já descantei comprar. Agora. Acho que foi isso que vocês me sugeriram inclusive. Mas é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Em mais um vídeo emocionante. De Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Um abraço a todos. E fui. Tchau, tchau.